Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade nesse vídeo, vou falar algumas novidades, notícias super interessantes aí do Fortnite Battle Royale E bom, ontem de noite, a Epic Games colocou lá no Twitter oficial do Fortnite Um anúncio que hoje de noite, agora na quinta-feira, vai ser lançado na loja Os itens do conjunto Major Laser Eu já falei sobre esses itens aqui no canal, que eles já foram encontrados dentro dos arquivos Mas olhem só, ontem de noite, além da divulgação do anúncio do que os itens serão lançados Eles também colocaram esse vídeo aí, conferem só Como deu para ver, então, confirmado que todo mundo já sabia praticamente Da parceria entre Major Laser e o Fortnite Então, manos, os itens do conjunto serão lançados hoje à noite na loja, tá? Para quem não sabe, tem uma skin épica chamada Major Laser, é claro Tem a mochila também da raridade épica chamada Laser Rings Também tem a picareta do conjunto da raridade rara, chamada Laser Aches Uma picareta que parece ser muito bonita E tem duas danças do conjunto Uma delas é da categoria rara, se chama Laser Blast E a outra dança, gesto, né? Se chama Laser Flex, que é da categoria Incomum Mas olhem só que interessante Esse conjunto também vão ter duas músicas Duas músicas raras Uma se chama Default Fire E a outra Default Vibe Ou seja, todos os itens provavelmente serão lançados hoje à noite na loja Só que um detalhe super importante que eu já comentei aqui no canal também É que não se sabe ainda se esses itens serão vendidos separadamente na loja Ou se farão parte do mesmo pacote que você compra, né? Tudo pelo mesmo preço, tá ligado? De qualquer forma, se você gostou dos itens, fique ligado na loja Afinal, eles serão lançados hoje à noite E caso os itens forem vendidos separadamente Se você gostou da skin, é claro Ela, como se trata de uma skin épica, vai custar 1500 V-Bucks E uma pergunta que todo mundo tá fazendo agora Vai ou não vai ter um show ao vivo novamente no Fortnite com o Major Laser? Porque pra quem não sabe, Major Laser é um grupo de música eletrônica Assim, né, pode-se dizer como o Marshmello E todo mundo sabe, né, que teve o evento do Marshmello Em fevereiro desse ano, no show ao vivo Todo mundo gostou, foi simplesmente sensacional Então agora, com essa nova parceria, todo mundo tá imaginando Que vai ter outro show ao vivo agora envolvendo o Major Laser E de fato, isso pode acontecer Claro, por enquanto, a Epic Games não falou nada sobre isso Falou somente, né, dos itens que serão lançados hoje à noite na loja Mas não se sabe ainda se vai ou não vai ter o show ao vivo Eu espero, de fato, que tenha um show Porque todo mundo gosta Eu acho que vai ser muito da hora De qualquer forma, se tiver alguma outra informação, né Anúncio oficial sobre isso Eu vou trazer aqui no canal para vocês o mais rápido possível Mas uma coisa que é importante destacar É que as últimas parcerias nunca tem somente itens lançados no jogo Sempre tem alguma coisa a mais Por exemplo, a parceria com a Marvel Não teve somente as skins dos Vingadores lançados no jogo Teve também o evento, com desafios E o novo modo por tempo limitado Mesma coisa com o John Wick A skin, mais o modo exclusivo Também o evento do Jordan, né O modo exclusivo, mais as skins Stranger Things, as skins Esse aqui não teve modo, mas teve no mapa Aqueles portais do mundo invertido E aqueles sorvetes Ou seja, sempre tem alguma coisinha a mais Além das skins lançadas no Fortnite Por isso eu acredito sim que de fato Alguma coisa vai ter Além dos itens do Major Lazer lançados no Fortnite Quem sabe um show ao vivo, né Mas como eu disse, nada confirmado Porém, eu estou realmente muito na expectativa E bom, outro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre o Rift Beacon Ontem eu falei sobre ele, né Que ele já estava sendo construído Lá no depósito empoeirado E hoje ele já se transferiu Lá no bioma de deserto do mapa Isso mesmo Olhem só Ele fica exatamente nesse local Em que eu estou mostrando na tela a vocês Não fica muito perto do Parais das Palmeiras Ou seja, provavelmente a cidade Não vai ser afetada Mas o que tudo indica É que na semana que vem Vai voltar no mapa uma parte Do Lama Sal Nebuloso Todo mundo sabe que o Lama Sal Estava nessa área do mapa, né Ali no sul, né Um pouco no canto Ou seja, é possível que uma parte do deserto Mude totalmente para o antigo Lama Sal Nebuloso Que tinha toda aquela lama e tudo mais Uma parada totalmente diferente Para quem lembra naquela época Ou seja, se você gostava do Lama Sal Fique ligado que é muito possível Que uma parte dele volte Aí no jogo na semana que vem Mas claro, por enquanto Nada confirmado São apenas especulações Mas se realmente Esse Rift Beacon do deserto Trazer de volta Uma parte do Lama Sal Nebuloso É muito possível Que o local Vai estar um pouco diferente Digamos Com alguma coisa especial Eu já falei sobre isso aqui no canal também Se você não percebeu Os três locais do mapa Que mudaram até agora Nessa temporada Tem alguma coisa especial, né Por exemplo Cidade Torta Você não pode construir dentro da cidade Via do Varejo Tem os Monstros do Cubo E agora nessa semana Essa nova cratera, né Tem somente dentro desse local Os consumíveis bugados Ou seja Se de fato o Lama Sal voltar Com certeza Vai ter alguma coisa, né Especial dentro do local também Mas é claro Por enquanto Nada confirmado Por isso Deixe aí embaixo nos comentários A sua opinião O que você acha que vai acontecer com o mapa Aí na semana que vem Você acha que o Lama Sal vai voltar Ou outro local vai retornar Enfim Também comente se você acha Que um local novo vai ser adicionado Eu quero saber aí As teorias de vocês E bom rapaziada Outro assunto É uma parada que muita gente Está comentando nos últimos dias Aí na comunidade do jogo A respeito de não gastar dinheiro No Fortnite Battle Royale Isso mesmo Como uma forma de protesto A Epic Games Todo mundo sabe Que ultimamente A galera está reclamando muito Com a Epic Por conta obviamente Do robô bruto, né Desde a edição do robô Nessa temporada Muita gente reclamou E a Epic não fez nada Por enquanto Eles nerfaram o robô Assim Foi uma mudança muito mínima Mas não teve nenhuma mudança Significativa E muito menos Uma remoção do robô Em certos modos De jogo Tá ligado Eles apenas se pronunciaram A respeito do assunto Falando que o robô Foi colocado no jogo Para auxiliar jogadores novatos Mas eles nem falaram Na matéria Que eles pretendem Remover o robô no futuro Ou seja A galera da comunidade No geral Ficou extremamente revoltada Por conta disso E claro Desde então A galera tá pedindo Que os jogadores Não gastem mais dinheiro Em V-Bucks Ou seja Não dar dinheiro Ao Epic Games É claro Assim uma forma de protesto A eles escutarem melhor A comunidade do jogo E manos Com certeza Essa é a maior revolução Do Fortnite Desde o lançamento Tipo Quando teve o lançamento Da Lâmina do Infinito A galera Ritou demais Mas o robô Com certeza Passou e passou muito Porque o robô Tá no jogo Já faz desde o início Dessa temporada Não foi removido Não foi nerfado Assim Uma grande mudança E a galera Tá reclamando muito Com certeza É a época do jogo Que a galera Tá mais reclamando Com a Epic Então vamos ver Se em breve Eles vão se pronunciar A respeito desse assunto Ou não Porque é o seguinte Nos últimos dias Muitos streamers famosos Muita gente da comunidade Do Reddit Do Twitter Enfim Todas as redes sociais Tão pedindo pra ninguém Gastar dinheiro no Fortnite Inclusive Muita gente famosa Que já era tipo Que ainda da Epic Games Não está mais streamando O campeonato de Fortnite Por conta do robô Tá ligado Ficou estressado com o robô E mudou de jogo Está streamando outros jogos Ou seja De fato Fortnite Está sendo prejudicado Por conta do robô Então Epic Faça alguma coisa Por favor O jogo está realmente Ficando de lado Por conta do robô Eu não sei Porque eles não estão escutando Eles já falaram A opinião deles Beleza Mas podiam nerfar Sim né A galera está reclamando muito E as consequências Estão chegando E já deu pra ver Que a comunidade do Fortnite É bem unida Nesquisito né De fazer a Epic Games Se pronunciar a respeito Do assunto Ou seja Eu acho que sim Em breve a Epic Games Vai ter que fazer alguma coisa Porque a situação Está ficando realmente Bem bem dramática Então comenta aí Se você acha certo Ou errado Esse protesto né Vou dizer assim Na comunidade Fazendo com que muitos jogadores Não gastem tanto dinheiro Em V-Bucks Assim né Quem sabe a Epic Games Tome uma atitude né Rígida A respeito desse assunto Eu quero saber As opiniões de vocês também E já que eu toquei No assunto do robô Todo mundo sabe Que o ponto fraco Do robô bruto É a granada de dança Tá ligado Pois bem Pelo que parece Nessa última semana Tem um bug Que a granada de dança Está bugada Quando você joga no robô Isso mesmo Tipo nem o ponto mais fraco Do robô parece Que está funcionando Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver Os dois inimigos Saíram do robô Por conta da granada Mas somente um deles Ficou dançando O outro Teve até o disco Girando em cima da cabeça Mas ele não estava Dançando de fato O efeito da granada De dança bugou Tá ligado E ele acabou matando Aí o cara Que estava gravando o vídeo Ou seja Tome cuidado Porque pelo jeito Agora nem a granada de dança Pode acabar eliminando Os oponentes Dentro do robô bruto Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou aí Dos itens do Major Laser Que serão lançados hoje Se você acha que vale a pena Comprar os itens Ou não E também né Se você quiser comprar Me apoiando Eu vou ficar muito feliz de verdade Se você colocar meu código BKSVAGABES E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E é claro Mande esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber das novidades E também para o amigo seu Para ele ficar sabendo Desse protesto da comunidade Para não gastar dinheiro V-Bucks Para ele deixar nos comentários Se ele acha Que isso vale a pena Ou não Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui 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 E eu fui